Muito couro, muito couro pra elas, óbvio, cê me vê, eita porra Cada hit do MV é um tapa na sua cara Ela toma bala e ficou na onda radical Na onda da bala ela pula, pula no meu pau Pula no meu pau, pula no meu pau Na onda da bala ela pula, pula no meu pau Pula, pula no meu pau, pula, pula no meu pau Na onda, onda da bala ela pula, pula no meu pau Pula, pula no meu pau, pula, pula no meu pau Na onda, onda da bala ela pula, pula no meu pau Cê conhece a Maria? Ela é cachorra Tu conhece a Fernandinha? Essa é cachorra Ela droga uma bala, depois pula na rola Pula na rola, pula na rola Ela droga uma bala, depois pula na rola Pula no meu pau, pula no meu pau, pula na rola Ela droga uma bala, depois pula na rola Na onda da bala ela faz coisa surreal Muito couro, muito couro pra elas, óbvio cê me vê Eita porra! Cada hit do MV é o tapa na sua cara É o tapa na sua cara É o tapa na sua cara Liv speeches, óa, pula na rola umas barinas da pays, óa, pula na rola Ela só exigna os muscles, óa, pula na разв�� people by твоia's mão Toch óa poca rai, con moço? Pode me ver, can't be the first time tá rai, ca- tight Ta-pa-pa-pa-pa, ca-ta-ta, ca-ta-a Sabe somet x雎